A 30ª feira do Livro de Campo Bom segue até este domingo. O evento que acontece no Largo Irmãos Véter, além de muitos livros, também tem a participação ativa de alunos do município. O amor está em quem já deu, em quem doou, em quem doeu. Isso é onde há céu, onde amar não ameu, onde Deus amateu, adeus do seu. O amor é só o amor que move, lave, leve, 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 leve a chuva, leve-me para ver o mar. Este foi um dos assaltos realizados na Feira do Livro, mas não se preocupe, este assalto é poético. Na atividade, alunos da Escola Santos Dumont abordavam visitantes da feira e declamavam uma poesia. A Feira do Livro de Campo Bom já recebeu mais de 20 mil pessoas Que além de visitar os estandes de livros Puderam ter contato com escritores do cenário nacional Como por exemplo, Fabrício Carpinejar Pela interação, pelo entusiasmo Porque eles conhecem o escritor Eles leem outra história E depois começam a pensar Pá, foi ele que escreveu? Por que ele escreveu isso? E ficam com aquelas perguntas guardadas Que nunca ficam guardadas Porque tu tem a opção de falar com quem escreveu Isso sempre vai fortalecer a literatura Durante a manhã, alunos das escolas Da Rede de Ensino de Campo Bom Visitaram a feira Eu estou achando da Feira do Livro esse ano Eu acho que ela diminuiu um pouco Porque no passado ela era bem mais extensa do que esse ano Mas mesmo assim ainda está boa ela Eu gostei dela Porque tem bastante variedade de livros E eu gostei de conversar com o autor Eu achei muito bom que eles estão trazendo Várias literaturas e leituras novas para a gente Para a gente poder, desenvolvendo a leitura Poder melhorar na escrita da língua portuguesa E também estimular a gente a conhecer coisas novas Eu estou achando mais incentivo Para os menores lerem mais livros E mais nos estudos Mais no livro E não ficar só na frente da televisão No computador A feira conta com 15 estandes de livreiros Que trazem livros para todos os gostos A Feira do Livro sempre é um momento De muita celebração e descontração E é um momento, na verdade, do livro Mas esses 30 anos ele está marcado Por várias coisas Por essa busca dessa história Aos 30 anos Então nós temos ainda no fim de semana Nós temos amanhã o Henrique Schneider Um campobonense Que estará na Feira do Livro Teremos várias atrações culturais Brinquedos no domingo também Para as famílias poderem vir E aí diversos autores ainda Para conhecer a programação completa Da Feira do Livro Acesse o site da Prefeitura Acesse o site da Prefeitura